A vida é uma vocação, é um chamado, não é? A palavra vocare vem do latim, chamado. Deus nos chama a esse mundo. É graça de Deus viver nesse mundo. E nesse mundo belo, abençoado, nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Vocês fizeram a escolha, escolheram o outro. Fizeram a escolha de ser casal, de constituir uma família. Take my hand, just take it in. This is the moment we won't forget. On top of the world here together. If there ever was a time for a perfect kiss. Nós não podemos criar a cultura do individualismo, a cultura da solidão. Porque nem Deus é sozinho. Ou seja, o nosso Deus é um em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. A família de amor. Assim também a Sagrada Família. Que vocês possam tomar posse desta vocação, desse dom, desta bênção que Deus derrama sobre vocês. Que vocês possam tomar posse desta vez. If there ever was a time for a perfect kiss. Well, this is it. This is it. Now you're walking down the aisle. Eu, Reaner Lopes, Vila Verde Jr. Te recebo Fernanda Stephanie, por minha esposa. Eu, Fernanda Stephanie de Souza Malakia. Te recebo Reaner Lopes, Vila Verde Jr. Como minha esposa. So take my hands, take it in. This is the moment we won't forget. On top of the world here together. Surrounded by our family and our friends. And if there ever was a time for a perfect kiss. Amém. Estão casados em nome de Jesus. Vocês podem dar um beijo. Nós vamos acolher esse casal com salva de palmas. Olá. Um abraço. E nós vamos. O nosso amor.